Você percebe que na política é sempre muito complicado. Na política as pessoas querem lhe agredir, querem lhe atacar, aí na próxima eleição está tudo bem, fica tudo bacana, como se nada tivesse acontecido, vão lá se encontrar, se reunir, subir no mesmo palanque para atacar o outro. Eu penso que não pode ser assim, acredito que muitas pessoas de bem no país hoje pensam da mesma maneira. Você não pode simplesmente atacar os outros porque não está advogando a defesa dos seus interesses políticos. Você tem que fazer críticas construtivas quando necessário, mas não por tudo. Imagine só o próprio presidente Bolsonaro vem sendo de uma maneira, eu diria até insensata e desumana, pressionado por situações que não foram de sua responsabilidade, pressionado pela questão dos altos índices de desemprego no país que ele encontrou e vem combatendo. Foi tudo responsabilidade do PT, tudo responsabilidade da Dilma e do Lula. Os elementos criminosos que foram condenados pela justiça, no caso de mais de 200 elementos envolvidos em crimes diversos no âmbito das condenações da Operação Lava Jato, e que foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que compreende a região do Paraná, que é o Tribunal de Porto Alegre, quer dizer, já na segunda instância, e elementos que já deveriam estar cumprindo pena, mas que foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal, que adotam regime de exceção dentro do Estado de Direito e dentro do Estado de Legalidade do Brasil, mas ninguém diz absolutamente nada. Quer dizer, aquele ato infame de ter colocado o Lula em liberdade, que foi uma situação apenas para isso, para mudar a compreensão de novo do Supremo Tribunal Federal para atender o interesse de um único elemento, quer dizer. Mas vamos lá, então. Uma questão que a gente estava refletindo, os ataques. Um ataque também dessa questão das prisões, que são totalmente legais, tanto são legais que confirmadas pelas instâncias superiores. E apenas o Supremo Tribunal Federal faz a discrepância nesse ponto. Mas o presidente já foi acusado de ter tocado fogo na Amazônia, de ter derramado óleo nas praias do Nordeste e de vários outros estados e regiões do Brasil. O caso Marielle Franco, em que é acusado por um porteiro que depois desaparece, e fica tudo por isso mesmo. Se a gente fosse avaliar todas as situações vexatórias em que foi colocado o presidente da República e o governo federal, nós não teríamos mais um país inteiro. Parece que as pessoas querem, não é o presidente, não é o elemento Bolsonaro, mas sim a presidência da República e a desestabilização do governo para que eles possam parecer como se fossem salvadores da pátria. E são, na verdade, ladrões e mentirosos. Isso, infelizmente, é a realidade e é preciso que a gente tenha também a coragem para dizer essa verdade. Quem mente hoje no Brasil são essas pessoas. A mentira é tão grande que nós vimos recentemente uma transmissão feita onde havia a participação do ex-presidente condenado por latrão do dinheiro público por falir o país, falir a Petrobras, falir as divisas financeiras do país. Um outro, Padilha, que foi ministro da Saúde, dos mais incompetentes que se possa imaginar e que se elege deputado federal por São Paulo por uma questão de proporcionalidade. Em seguida, Paulo Pimenta, que é conhecido como Montânia naquele escândalo da Odebrecht, recebendo propina de acordo com as investigações da Lava Jato. E o governador do Piauí, onde esse governador do Piauí diz que chegou a conversar com vários ex-presidentes da República, inclusive com o presidente Itamar. Que esses dias eu conversei, como eu lhe disse, com a presidenta Dilma, com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Temer, com o presidente Collor, com o presidente Itamar, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, aliás, Itamar não, Itamar já morreu, com o presidente Sarney, com o presidente Sarney, e conversei com todos eles. Imaginem o senhor e a senhora como é que o cidadão tem, não, cidadão não, sinceramente Como é que um elemento desses vai para uma live diante de centenas de milhares de pessoas dizer que conversou com um morto Isso, no meu ponto de vista, não é um único fato que denota a habilidade que essas pessoas têm com o trato da mentira, com o trato da corrupção E que os descredencia completamente para tratar sobre assuntos nacionais, sobre assuntos de interesse público nesse momento Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino É Tony Rodrigues, além da notícia